Música Estou em Santarém, terra de uns homens que eu mais admiro e que infelizmente não conheci. Salgueiro Maio, um homem, um homem efetivamente com uma cuna vertebral inquebrantada, um homem de valores, um servidor do Estado e um dos fundadores e executivos da democracia em Portugal. Porque são as verdades que estão a incomodar um poder estabelecido, um sistema que não quer, pese embora fale sempre da cidadania, mas que não quer que os cidadãos efetivamente intervenham na regra pública, a tempo de os cidadãos assumirem, também eles, as suas responsabilidades, porque nós vamos ganhar estas eleições, ninguém tenha dúvidas, nós não estamos aqui para fazer calidade, nós estamos aqui para ganhar. Eu não vou demitir nunca das minhas responsabilidades e não vou fazer a política de Afonso Pilatos, dizendo que eu não posso fazer nada, porque eu não tenho poder nenhum. Por que é por isso? Então, indimente o caso da presidenta da República. Aplausos Obrigada.